Nesse vídeo eu tava jogando Brookhaven e do nada um jogador misterioso começou a me perseguir E ele começou a me perseguir sem parar E daí eu fiz uma trollagem para ele Eu fiz todo um plano perfeito para me vingar desse jogador E vocês não vão acreditar no que aconteceu Mas antes de continuar, será que você consegue se inscrever e deixar o like de olhos fechados? Eu duvido E mano, eu tô saindo aqui do metrô do Brookhaven E galera, tem uma coisa muito importante que eu quero mostrar pra vocês, beleza? É sério, cara Mano, é impressão minha ou esse carro tá me seguindo, cara? Pera aí, véi Eu vou tentar dar uma volta aqui no quarteirão Mas, véi, tem uma coisa muito da hora que eu quero mostrar pra vocês Mas, véi, tem um carro me seguindo, cara Tá, eu acho que ele não tá me seguindo, não Mas eu vou dar uma volta aqui no corredor Porque, mano, eu quero ter certeza Ai, que isso, cara? Ô, véi, olha só por onde anda Mano, ele tá me seguindo É sério, doido? Meu Deus do céu, cara Mano, eu vou entrar aqui nesse corredor do Brookhaven E vou fugir dele, mano Credo Mano, o que esse cara tá fazendo, doido? Meu Deus Véi, ele tá simplesmente me perseguindo no Brookhaven Então, cara, ainda bem que eu entrei aqui dentro desse local secreto Porque aqui, eu tô seguro, sabe? Aqui não vai acontecer nada de mais Aliás, deixa eu ver as câmeras, cara Ó, aqui não tem nada Beleza, eu vou sair aqui desse local secreto E, mano, credo, véi Mano, vocês viram isso que aconteceu, doido? Eu tô achando que até mesmo ficou de noite aqui no Brookhaven Deixa eu ver, cara Pera aí, ficou de noite mesmo? Meu Deus, tá Ficou de noite Mas, véi, eu acho que esse jogador, ele não tá aqui na rua, né, véi? Mano, eu espero que não, né, cara? Pera Mano, o carro dele tá ali na frente Meu Deus Tá, o carro desse jogador tá aqui nesse restaurante do Brookhaven E parece que ele tá jantando alguma coisa Mano, eu tive uma ideia Faz muito tempo que esse jogador tá me perseguindo no Brookhaven E até hoje, eu não sei por que ele tá me perseguindo Então, cara, o que acontece se eu entrar dentro do carro dele e ir até a casa dele? É sério, cara Eu vou entrar aqui dentro do carro dele Beleza Nossa, véi, eu tô aqui dentro desse caixão, véi Credo, mano Sai fora Aí! Mano, ele saiu Tá bom, tá bom Ele entrou aqui dentro do carro Meu Deus do céu, galera Mano, eu tô aqui no caixão E ele não percebeu que eu tô aqui, cara Meu Deus Nossa, véi, por que tem um carro tombado ali, cara? Que isso? E, mano, aonde esse cara tá me trazendo, véi? Pera, essa aqui é a casa dele? Parece que essa daqui é a casa dele E, mano, ele entrou aqui dentro da casa E... Ok O que que ele tá fazendo, cara? Mano, esse cara Ele tá me seguindo há muito tempo no Brookhaven, galera Vocês não fazem noção Tá, ele tá andando de volta aqui no Brookhaven Ué, mano O que que esse cara tá fazendo, doido? Que eu não tô entendendo E, mano, ele foi dormir Que isso, doido? Mas, mano Eu vou sair aqui do carro dele E vou entrar aqui na casa Secretamente, doido Tá, eu acho que ele não percebeu que eu entrei aqui É, ele ainda tá dormindo e tals Mano, perfeito, véi Já que esse jogador, ele tá dormindo Eu vou aproveitar aqui e vou entrar dentro da casa dele Cara, vamos ver o que que tem dentro dessa casa Desse jogador misterioso, cara Ó, ele tem uma piscina dentro da casa Ok, né, véi? Tem também um jogo aqui Tudo bem, né, véi? Mas, cara, deixa eu ver esse andar aqui de baixo Cara, tem um botão secreto bem aqui Meu Deus Tá, eu tô achando, galera, que essa sala aqui É a sala que ele faz os planos secretos dele no Brookhaven Provavelmente aqui é o local onde ele faz os planos e tals Eu quero descobrir toda a verdade desse jogador, mano Sério Tá, tem aqui esse bloco Eu não sei o que que é isso, tá? Mas, beleza Tá, tem uma coisa aqui em cima que eu não sei o que que é isso Mas, véi, aqui embaixo não parece ter nada demais É, na verdade, não exatamente nada demais Tem algumas coisas aqui bem misteriosas Que nem esse quarto Que é bem misterioso mesmo, cara E, véi, eu fiz um plano perfeito para me vingar desse jogador Mano, presta só atenção no plano que eu fiz para me vingar desse jogador, cara Mano, ele tá me seguindo há muito tempo no Brookhaven Então, eu tive uma ideia Eu vou precisar pegar um item aqui no Brookhaven E daí eu vou tentar dialogar com esse cara E descobrir todos os planos secretos dele Então, cara, eu vou sair aqui da casa dele E, mano, eu vou pegar o carro dele, cara Tô nem aí, véi É, véi, eu tô pegando o carro dele para sair da casa dele, cara Eu só espero que ele não acorde E perceba que eu peguei o carro dele Mas, galera, eu vou estar vindo aqui no local secreto do Brookhaven Ué, tinha um cara aqui dentro Que isso, doido? E, véi, eu cheguei aqui no meu esconderijo E, cara, tem um item muito secreto aqui, galera Que ele vai me ajudar demais nessa missão secreta que eu tô fazendo Cara, essa missão que eu tô fazendo Eu quero descobrir tudo que esse jogador está planejando Porque, mano, ele tá me seguindo há muito tempo no Brookhaven O item que eu vou pegar é esse aqui, beleza? Cara, eu tenho que pegar esse item E, mano, eu quero descobrir toda a verdade por trás desse jogador Eu quero descobrir por que ele tá me seguindo no Brookhaven E eu quero descobrir literalmente tudo, cara Por que ele tá me perseguindo no Brookhaven, sabe? Mas, cara, eu vou pegar aqui o carro dele de volta E, mano, amanheceu no Brookhaven, véi Meu Deus Tá, eu espero muito mesmo que ele não tenha acordado Sério, cara Por favor, mano, não tenha acordado O mais engraçado é que aquele carro Ele tombou e tá até agora tombado, véi Que isso? Não, tudo bem, né, véi? Eu não sei o que aconteceu com esse carro Mas eu tô chegando aqui na casa do jogador Eu vou deixar o carro no mesmo local de antes, beleza? E, mano, tinha um jogador aqui na frente Ela sumiu Ué, cara, mas, véi, eu vou voltar aqui na casa dele E, doido, eu vou fazer a maior vingança de todas Porque eu quero descobrir a verdade por trás disso tudo Então, galera, presta só atenção no meu plano Ele tá dormindo aqui no Brookhaven, certo? Ué, mano, tem um jogador aqui na casa dele Que isso? O que esse cara tá fazendo? Mas, basicamente, com esse item do Brookhaven Ele vai me contar todo o plano secreto que ele tem E por que ele tá me perseguindo, sabe? Tá bom, tá bom Hora da ação Eu falei aqui Seguinte, levanta Tá, tá, ele levantou, cara Ele falou aqui no chat Por favor, não atira Tá bom, cara, tá bom Eu falei aqui Então, me obedece Entra no carro Vem cá, mano Ó, seguinte Vem cá, doido Vem cá, mano Eu vou descobrir todos os planos secretos desse cara Tá, você vai entrar aqui nesse carro, beleza? Entra aí, doido Entra aí no porta-malas Perfeito Tá, galera Agora que ele entrou aqui no carro Eu vou levar ele para um local secreto do Brookhaven E vou descobrir toda a verdade por trás desse jogador Que ele tá me seguindo há muito tempo, cara Sério Ele tá me perseguindo E, véi, eu não aguento mais, doido Faz muito tempo que esse cara tá me perseguindo E, véi, ele tá aqui atrás do carro Ele tá meio quieto e tals Ó, eu falei aqui no chat qual o seu nome Porque, mano, o nome dele aqui é O Verdadeiro Mas eu tenho certeza que não é esse nome, não, cara Eu quero saber o nome de verdade desse cara Ué, véi, ele mandou um emoji aqui, bravo Ué, doido Eu perguntei aqui, vai responder não Porque, mano, esse jogador tá meio estranho, cara Ué, mano Por que ele tá falando isso, cara? Sério? Tá, eu tô aqui no topo da montanha E, cara, eu falei aqui Sai do carro Vem cá, mano Vem cá Aliás, pode ficar aí mesmo Mano, eu falei aqui Eu vou fazer algumas perguntas Porque, mano Eu quero descobrir literalmente tudo Que esse cara tá fazendo, véi Porque ele tá me seguindo demais Ele mandou um emoji desconfiado Ué, mano Eu perguntei aqui, você não fala Porque, véi Ele só tá mandando emojis, véi Eu preciso de mensagem Sério, cara E ele falou aqui É, ele falou um emoji, né, véi Beleza Eu falei aqui, me conta seus planos logo Eu quero saber os planos secretos desse jogador E ele falou aqui alguns emojis É, ele não vai me responder Peraí, eu só vou tirar esse carro pra cá Beleza Ó, eu perguntei aqui Por que você tá me perseguindo E, véi Ele falou aqui Ponto Ué, véi O que que ele tá falando, doido Meu Deus Que isso, cara Que isso Ele falou Pare Que isso, doido Você está me irritando Que isso, cara Mano, ele tá ficando maluco Meu Deus Cara, o que aconteceu, véi Eu não tô entendendo o que aconteceu, véi Sério Cara O que que foi isso que acabou de acontecer E, mano Ele sumiu, cara Ele não tá aqui embaixo Ele simplesmente sumiu É sério Cara O que que foi isso, véi Meu Deus, mano E, cara Eu vou ter que descer aqui no Brookhaven E eu ainda tô com o carro dele, né, véi Peraí Eu vou descer aqui bem calmamente Porque, se não Eu vou tombar o carro, né, cara Tá Deu tudo certo É, não exatamente tudo certo, né Mas eu consegui voltar com segurança E, mano O que que foi isso que aconteceu, cara Eu perguntei pra ele Por que ele tá me perseguindo E ele simplesmente ficou maluco, cara Eu vou deixar o carro dele no meio do nada Porque ele provavelmente vai tentar me buscar depois Mas, cara Eu tô com uma dúvida muito grande Véi Vocês perceberam uma coisa? Assim que eu perguntei pra ele Por que ele tá me perseguindo Ele simplesmente ficou maluco? Então, cara Será que ele tá sendo controlado por outra pessoa? Olha, mano É uma chance muito grande, cara Pode ser que tenha outra pessoa no Brookhaven Que está controlando esse cara E, véi Eu tô voltando aqui na minha casa do Brookhaven Porque, cara Eu preciso fazer um novo plano Para me vingar desse jogador Cara, eu preciso descobrir Todos os planos secretos que ele tem Eu preciso descobrir tudo o que ele tá planejando Porque ele tá me perseguindo Há muito tempo, cara E, véi Que isso, cara? Véi Por que tem um carro no meio da minha sala? Que isso, doido? Mano O nome do carro é O verdadeiro Meu Deus Cara, ele deixou o carro dele aqui na minha sala Mas como que ele colocou o carro dele aqui dentro? Mano Será que ele tá dentro da minha casa? Tá Eu espero que não, véi Eu vou ver aqui rapidinho, cara Eu vou segurar esse item na minha mão, beleza? E parece que ele não tá dentro da minha casa Nossa, véi Ainda bem Mas, véi Por que ele deixou o carro dele aqui dentro, cara? Sério? Mano Eu vou ligar aqui as luzes do Brookhaven, beleza? Cara Ele tá literalmente aqui fora me observando, véi Meu Deus Tá Eu tenho que sair daqui imediatamente, doido Meu Deus Mano Mas até agora eu tô me perguntando Como que ele colocou um carro dentro da casa? Mano É impossível Sério Não dá Mas, cara Eu vou fugir aqui no Brookhaven de metrô Porque, mano Eu não tô acreditando nisso, véi Credo, mano O que que foi isso que aconteceu, véi? Sério Tá Eu tô aqui na cidade do Brookhaven Aqui eu tô seguro, né, véi? Mas, cara Eu tive uma outra ideia de plano que eu vou estar fazendo E, cara O que que é isso? Tá Tem uns jogadores aqui Tudo bem, véi Ó, galera Eu falei em espanhol Amigo Pode me dar um carro? Olha Eu não sei se eu falei certo, cara Mas eu quero pedir um carro para esse jogador Mano Ele mandou ponto de interrogação E eu falei Vrum, vrum É Não deu certo, cara Eu falei aqui Carro, por favor Mano Me empresta um carro, véi Por favor, cara Aí, véi Ele vai me emprestar um carro no Brookhaven Valeu, cara Mano, o cara me emprestou o carro, véi Humilde, né, cara? Humilde Eu tô passando na frente da casa dele Sai fora, doido Mas eu vou vir aqui no celeiro E eu vou ter que fazer um plano perfeito Para me vingar desse jogador Cara Eu tive uma ideia Galera Esse jogador Eu percebi que ele anda bastante no Brookhaven Com o carro dele, né, cara? Então, véi Eu vou tentar achar esse jogador andando por aí no Brookhaven E vou tentar descobrir toda a verdade dele, cara Eu vou tentar descobrir o que ele faz E também, cara Por que ele tá me perseguindo E, cara Eu tenho que fazer um novo avatar aqui no Brookhaven, beleza? Porque, se não Esse cara vai estar me reconhecendo, sabe? Aê, véi Eu fiz esse avatar Olha É um avatar bem normal, sabe? Um avatar bem padrão Mas, cara Com certeza Ele não vai reconhecer esse avatar, doido Ele não vai não, cara E, mano Tá ficando de dia e tals E, cara Eu percebi que esse jogador Ele tá andando aqui no Brookhaven Que isso, doido? Mano O que ele tá fazendo, cara? Eu vou tentar seguir ele Porque, mano Eu quero ver o que esse cara tá fazendo Sério Mas, cara Vou pegar aqui meu binóculos E olha isso aqui, doido Tá Ele tá dentro desse carro E, véi Aonde ele tá indo, doido? Tá Eu vou tentar seguir ele aqui no Brookhaven E, mano Ele foi ali atrás do hospital Cara O que que tem ali, doido? Peraí Eu tô chegando aqui bem escondido E, cara Tá Ele deixou o carro dele bem aqui Ué, mano Por que, véi? Cara Porque ele deixou o carro dele no meio do nada Ele literalmente abandonou o carro E, cara Eu tô achando que ele subiu aqui em cima Deixa eu ver, cara Peraí Eu vou subir aqui em cima Perfeito Ó Será que ele tá aqui dentro? Ah Ele tá aqui, cara Mano Ele tá literalmente nessa cama do Brookhaven Mas, cara Por que ele tá nessa sala misteriosa do Brookhaven, doido? Que eu não sei Eita, mano Chegou um cara E, véi Esse cara Ele tem olhos vermelhos Meu Deus E ele tá colocando injeções nele, véi Meu Deus Véi Eu não acredito nisso, cara Então, esse jogador Esse tempo todo Ele tava sendo controlado pelo médico Mano Eu não acredito nisso, cara Eu pensava que esse cara era o vilão disso tudo Mas, na verdade, não, véi Ele estava sendo controlado por um outro jogador Mano Eu tive uma ideia Eu vou entrar aqui no carro dele de novo Aqui no passageiro E, véi Eu vou tentar seguir ele E vou tentar ajudar, sabe? E, véi Ele tá voltando, cara Meu Deus Tá Ele voltou aqui no carro E, véi Eu descobri que esse jogador, na verdade Ele não está me perseguindo Na verdade É outra pessoa que está mandando ele me perseguir Tipo, ele não é uma pessoa má, sabe? Ele tá sendo controlado pelo cientista E eu, sinceramente, não sei quem que é esse cientista E, véi Por que que ele tá nessa localização, véi? Ué, doido Tá, ele entrou ali dentro Tudo bem, cara Eu vou entrar ali E, galera Eu vou tentar ajudar ele, beleza? Tá, eu tô entrando aqui dentro E, cara Eu vou mudar o meu avatar Ó, eu voltei a ser a mesma pessoa de antes Porque, talvez, isso aí vai ajudar ele a me reconhecer Ó, ele tá mexendo aqui nos botões Ué, cara Mano, ele tá maluco Mas deixa eu falar com ele Eu falei aqui Eu sei tudo Você está sendo controlado E isso daí é verdade Eu falei aqui Eu posso te ajudar Me deixe te ajudar, cara E ele falou aqui Eu não preciso dar sua ajuda Eu não quero sua ajuda Que isso, doido Mano Mas eu só quero ajudar E você não sabe de nada Me deixa em paz Cara, eu falei aqui Me deixa te ajudar Por favor, mano Sério Ele falou Ele não permitiria Ele sabe de tudo Ele falou aqui Eu não preciso dar sua ajuda Ué, mano Mas eu posso te ajudar, cara Eu falei aqui Eu vou te ajudar Você não tem escolha E ele falou Não Cara, deixa eu ajudar, mano Sério Ele falou que não precisa de ajuda Ele não pode saber Que isso, véi O que ele tá falando, doido Cara, o que tá acontecendo Ah Ele sumiu, cara O que foi isso que aconteceu, doido Eu não entendi Foi nada Doido, mas vocês viram isso Ele realmente tá sendo controlado Por um outro jogador E, véi Ele tentou me defender, cara Porque ele não queria me ajudar E sabe por que ele não queria me ajudar? Porque ele queria me defender Ele não queria que algo ruim acontecesse comigo Sabe? E, véi Aonde esse jogador Ele foi parar, doido? E, véi Eu tava procurando o jogador E eu percebi que o carro dele Tá aqui no meio do nada Ó O verdadeiro E não tem ninguém dentro dele Ué, cara Mas, peraí Será que ele tá no hospital, doido? Ah Ele tá aqui, cara Ele tá aqui no cemitério E, mano O que ele tá fazendo aqui no cemitério, doido? Sério Eu não sei o que que está acontecendo Ué O que aconteceu, doido? Credo, mano Eu vou sair daqui, véi Mano Eu não sei o que aconteceu, doido Só sei que eu vou pegar o carro dele E vou embora, mano Credo Mano Eu queria muito mesmo ajudar ele Mas Eu tô com medo, cara Que que foi isso, véi? E, véi Eu tô voltando aqui na minha casa Do Brookhaven, doido Porque, véi Eu tenho que fazer mais um plano, doido Eu tenho que ver um jeito de ajudar esse cara, véi Não De novo não, cara Que isso? Porque o carro dele tá de novo dentro da minha casa E se você é novo no canal Se inscreve e deixa o like aí no vídeo E se quiser uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo E, até mais E aí E aí E aí Obrigado.